Então, isso é uma coisa que vai acontecer? Pode ser que sim. No momento que a gente começar a trabalhar com essa molecada também, com a criançada, porra, vai ser um outro estágio do meu trabalho. E agora, então, cara, que a gente está recebendo uma avalanche de solicitações para trabalhar com criança, bro. É, isso eu também recebo aqui. Meu irmão! Eu ainda não fiz muito isso. Mas, André, o maior número de atletas que me procuram hoje são crianças. 10 anos de idade, 11 anos, os pais, né? O que você acha disso? Porque... André, assim, é mais uma tendência de mercado? É mais uma tendência de mercado. É um contrato que tem que ser mais longo. Eu estou, nesse momento, né? Estou até dando um break news aqui. Nesse momento, eu estou vendo a viabilidade desse negócio. Então, o meu advogado está viabilizando um contrato que vai ter um período mais longo. Mas não pode ser um contrato leonino, mas, ao mesmo tempo, porra, se o menino tem 10, 12 anos de idade, eu vou ter que trabalhar com ele pelo menos aos 21. Entendeu? E aí, eu vou ter que... Assim, como é que vai ser o contrato com o menino que não pode assinar contrato? Tem que ser com o pai, eu tenho que conversar com o pai, com o responsável. E, porra, meu irmão, via de regra, é complicado trabalhar com o pai. É. Não é todo mundo que é complicado, mas tem uma galera que é complicada. Então, você tem que fazer, olhar, conversar, entender, administrar a expectativa. Porque todo pai acha que o filho é a oitava maravilha do mundo. Normal. Sim. Normal. Tem uns que são. Tem outros que nem vão ser. Sim. Entendeu? Mas é aquela... Pô, minha mãe me acha lindo. Porra. Entendeu? É mole isso. Então, eu tenho que medir essa expectativa e medir também o desejo do cara. E, às vezes, até já aconteceu de eu conversar com... Porque a maioria desses pais, dessas crianças, são mais novos que eu, tá? Os caras são mais novos que eu. O cara tem 40 anos de idade. Sim. 37 anos. Porra. Tem pai que chega pra mim e fala, pô, eu te vi lutando, eu era faixa branca, te vi lutando contra fulano, ciclano e tal. Eu falei, caraca, eu tô velho, pai do moleque, campeão brasileiro aqui agora, é muito mais novo que eu. Que desespero. Mas, porra, beleza. Então, eu tô vendo a viabilidade desse projeto, que é trabalhar com a molecada, que é pra profissionalização da molecada desde o ninho ali, desde a tenra idade, pra que eles entrem no mercado profissional do jiu-jitsu cedo, mas não precocemente. Precocemente, eu digo que é mais cedo do que eu deveria. Essa é a palavra que eu quero usar. Sim. E ele entrar cedo pode não significar mais cedo do que eu deveria, porque ele tá treinado pra entrar ali profissionalmente. Não só dentro do tatame, mas em mídia social, em relacionamento com patrocínio, com essa coisa toda, entendeu? Saber o que fazer ali e saber também dançar a música do evento, da coisa toda. Ó, tem evento que, meu irmão, não adianta você ganhar, você tem que dar show. Os caras tão contratando a tua destreza ali, se você ficar naquela de fazer uma vantagem e segurar, eu até não te chamo mais. Tem que ter essa conversa, tem que entender a coisa como um todo. Então, isso é uma coisa que vai acontecer? Pode ser que sim. No momento que a gente começar a trabalhar com essa molecada também, com a criançada, porra, vai ser um outro estágio do meu trabalho. E eu já tenho outras pessoas que vão começar, que vão entrar comigo na empresa pra poder atender essa demanda também, que é, porra, é grande e não tem dinheiro nela, tá? É isso que eu ia falar, porque sim, tem uma perda de energia, né? Porque tem um trabalho do caralho. É um investimento da minha parte, né? Exatamente, tem um trabalho de investimento, né? Talvez a média e longo prazo e, porra, não tem dinheiro imediato ali. Não tem dinheiro imediato, mas vai me dar uma competência muito grande. Eu vou aprender muito com esse trabalho, eu vou desenvolver uma habilidade nova, que eu acho que é igual videogame, né? Você pegou uma arma nova aqui. Eu vou desenvolver uma habilidade nova, minha empresa vai crescer horizontalmente e eu vou entrar mais uma vez pioneiro no mercado. Quem chega primeiro bebe água fresca, chega mais cedo lá na fonte. Então, eu quero fazer isso? Eu quero, mas eu não sei o quanto que eu quero ainda, entendeu? Eu tô vendo isso, tô vendo como é que vai ser o contrato e tal. Eu devo ter pelo menos aí uns dois ou três que eu vou começar a trabalhar meio que na... Assim, sem fazer muito alarde, pra depois eu dar esse passo maior. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma